E começa a valer hoje, sexta-feira, o lockdown do município de Cajueiro da Praia, litoral do nosso estado do Piauí. O município vai ficar fechado por 10 dias. Os detalhes de como vai funcionar essa questão com o prefeito da cidade, Felipe Ribeiro. Nós iremos estabelecer a barreira 24 horas em nosso município, na entrada de Cajueiro e Barra Grande, proibindo a entrada e a saída de pessoas. Deixo bem claro que está proibido a entrada e saída de pessoas nesse período de 10 dias do decreto, exceto em caso de saúde, que será comunicado à Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde irá dar uma permissão para a pessoa poder sair em caso de emergência. Iremos disponibilizar aqui o telefone da equipe de saúde para esses casos. Iremos fiscalizar durante 24 horas com a nossa vigilância, esse fluxo de pessoas dentro do município. Proibimos alguns serviços não essenciais, a abertura. E liberamos durante a semana de 8 a 15 horas, alguns serviços como mercantil, supermercado e mini-mercados, farmácias, posto de combustível e também correspondente bancários. Os demais continuarão fechados durante esses 10 dias. E durante o final de semana, nós iremos fechar totalmente o comércio, deixando o exceto aberto às farmácias. Então, quero deixar aqui bem claro todas essas medidas. Também iremos disponibilizar o Disque Covid para você, cidadão, que quiser denunciar aglomerações, descumprimento do nosso decreto. E com essas medidas, junto com a nossa equipe de saúde mais efetiva nas ruas, com busca ativa, com melhor atendimento na Covid, iremos sim controlar essa disseminação do vírus em nosso município. Peço a ajuda de todos, a compreensão e a união. Se for precisar de casa, use máscara, evite aglomeração, siga o distanciamento. Então, essas medidas importantes que nós não podemos descansar contra o combate do coronavírus. Peço mais uma vez a compreensão de todos e o apoio que iremos juntos vencer essa batalha.